Villain de Saga se tornou um sucesso imparável com a sua primeira temporada. Desde o seu lançamento, Villain de Saga acumulou um Fadeon considerável que mal poderia esperar por qualquer palavra sobre a segunda temporada. Agora, felizmente, as preces foram atendidas. Galera, eu sou o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco mais aí da segunda temporada que foi oficialmente aí dada para nós com um trailer, a segunda temporada de Villain de Saga. Que já tem um bom tempo, galera, que Villain de Saga não dá para os fãs nenhuma atualização sobre a continuação. Mas isso acabou de mudar. Hoje, apenas a primeira temporada de Villain de Saga deixou os internautas implorando por mais. E agora, confirmada uma segunda temporada. A notícia veio no Japão, já que Villain de Saga realizou um evento para comemorar seu aniversário de dois anos. A equipe da série confirmou que a segunda temporada de Villain de Saga já está sendo produzida. A nova temporada, galera, de Villain de Saga promete ser cheia de ação. E o Porto Três junto com o trailer também foi divulgado e traz um dos personagens mais familiares aí da franquia. O Thor Finn pode ser visto e o soldado está bem mais velho com cabelos compridos. Esse trailer, galera, é só vocês colocarem no YouTube. Trailer da segunda temporada de Villain de Saga. É um trailer de dois minutos e vinte. Mas, na verdade, só conta o final aí como, digamos, entre aspas, o começo da segunda temporada. O trailer todo é um resumo da primeira temporada maravilhosa de Villain de Saga. Galera, vocês no meu canal, eu recomendo vocês assistirem esse anime maravilhoso. No começo ninguém vai entender nada. Fica mais interessante lá para o terceiro episódio para frente. E quanto mais vai passando, mais a gente vai viciando. E eu preciso, galera, do like de vocês e do comentário. Se vocês já assistiram Villain de Saga, se vocês não assistiram. Por que, Bucky? Porque possivelmente eu posso trazer mais conteúdo aí sobre a segunda temporada de Villain de Saga. Eu vou falar para vocês onde assistir, onde análise, sinopse, spoilers. Tudo vai ter aqui no canal de Villain de Saga. Mas com isso eu conto com vocês com a meta de likes de 100 likes e 1000 visualização. Eu posso contar com a ajuda de vocês e sei que vocês aí vão bater essa meta junto comigo. E lembrando, galera, assistam Villain de Saga. Um anime maravilhoso. E olha, nos que eu vi, não tinha censura. Eu não sei agora. Que eu acompanhei aí em 2019. Na época que estava lançando ainda. É um anime muito, mas muito interessante. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau.